Gente, infelizmente acaba sendo comum ficarmos sabendo de famílias que acabam brigando e se distanciando. Quem é que nunca ouviu falar que o irmão não fala com o outro há anos? E muitas vezes o motivo é pouco, ou então nem se lembram mais do que gerou o desentendimento. Se é assim na sua família, eu te convido a acompanhar essa história que fala da amizade entre dois irmãos. Um amor de família expressado, sabe como? Pela música. É que as horas vão passando, é que o tempo vai mudando, meu amor. Ainda posso me lembrar. A despedida entre irmãos é marcada sempre com muitos abraços. É assim, desde que Neto resolveu sair de casa, na cidade de Jales, para seguir carreira musical em São Paulo, na companhia do amigo Felipe, com quem formou uma dupla. Quando a gente foi para São Paulo, a gente acabou sentindo bastante falta um do outro e tudo mais. Mas é uma coisa de família mesmo, é relação de irmão, de amizade, de cumplicidade e até de brigas que acabam contribuindo para isso. Para esses laços se fortalecerem cada vez mais. E foi em uma dessas despedidas que, junto com o Felipe, Neto decidiu escrever uma música para a irmã, que inclusive ganhou o nome dela, Laura. Uma forma de demonstrar carinho e valorização à família. Eles foram para São Paulo, me visitar. O Felipe estava lá também, a gente mora junto, lá em São Paulo, na República, na época. E daí, quando ela foi embora, ela saiu chorando e tal, aquele negócio. Ela era menor ainda, essa música é de 2014. Então, foi embora chorando bastante. E aí, na hora que eles cruzaram a rua e foram embora, a gente subiu para o apartamento e falei, vamos fazer uma música? Eu estou com uma ideia e tal. E aí, saiu Laura, que acabou tendo o nome da minha irmã. Uma vida que passou... A música se tornou uma das mais especiais da dupla Demerara. E Laura mal consegue descrever o significado desse gesto que a surpreendeu. Foi uma surpresa muito grande, né? Eu vi ela pela primeira vez, num show deles, aqui em Jales. E aí, meu irmão falou, essa música se chama Laura. Eu fiquei tão surpresa que eu nem sabia se era realmente Laura. Eu escutei uma coisa diferente, a Aurora, alguma coisa do tipo. Aí, minha mãe que chegou a mim e falou assim, ó, essa música é para você, presta atenção. Eu não quero ouvir você... Num mundo com tantas brigas e desavenças, Neto e Felipe só querem mostrar, através das melodias, que os bons sentimentos devem prevalecer. Para ser assim... Acaba falando sobre saudade, acaba falando sobre distância e até sobre ter que escolher também, em certos momentos, poxa, eu tenho que fazer isso, eu vou sofrer de saudade, não sei o quê, mas eu tenho que fazer isso, sabe? Então, se for ver, também é algo incentivador, assim, sabe? Você vai sofrer, mas segue que a vida é assim. Quando eu conheci o Neto, a Laura era bem criancinha ainda. E sempre do lado, já querendo saber sobre música, já se interessando sobre os assuntos do irmão, sabe? Sempre tiveram uma relação muito próxima. Preservar os laços familiares, o afeto e o amor. O que parece ser apenas uma canção que fala de saudade, é, na verdade, o símbolo de amizade e respeito que deveria estar presente em todos os lares. A família é a única coisa que a gente tem certeza na nossa vida, que dá certo. É uma relação que a gente sempre vai ter certeza que está lá. Então, acho que é muito importante para todo mundo manter uma boa relação com a família. Porque é muito sólido, sabe? É muito perpétuo, assim. Todo o resto a gente pode ir, vai, vem, briga, mas a família sempre vai estar lá para te acolher. E essa história não termina aqui? No próximo bloco, você vai conhecer a família completa dos dois irmãos e ver que Laura também tem vocação para a música. Lembranças ainda sobem pelas paredes da casa E tudo vai, vem, espalha Vamos acolpagar mais um pouquinho dessa história de valorização à família. Vimos que o neto fez uma música em homenagem à irmã E você vai ver agora que não existe nenhuma mentira nessa canção Porque não só os dois irmãos, como toda a família é realmente muito lida E eu fiquei sabendo que Laura também puxou o tom artístico do irmão Então vamos lá, quero conferir Na casa de neto e Laura, uma cena de muito amor A união, o carinho e os sorrisos são gestos comuns por aqui Valorizar a família não é só uma missão entre irmãos Mas também dos pais, que fizeram questão de reforçar esses valores É fundamental que os filhos estejam perto dos pais E quando dá, né? E eu acho que é fundamental A união da família e um poder contar com o outro sempre E isso que eu acho que é fundamental também Não é só estar perto, é poder contar em todas as horas Sente muita falta do neto? Nossa, muito Inclusive nos primeiros anos foi muito difícil para mim Mas depois, né? Vai acostumando, né? Mas faz falta até hoje Desde o começo nós somos assim juntos, unidos E eu acho que a base é a família A família é tudo A música que Neto escreveu com a ajuda do amigo Felipe Em homenagem à irmã Não é a única prova de amor na família Em resposta à música que o irmão fez para Laura Ela também decidiu compor uma música para ele Chamada Lembranças Lembranças Ainda sobem Pelas paredes da casa E tudo vai Vem Espalha Foi numa tarde de domingo Que eu sentei na cama Daí eu comecei a fazer uma melodia no violão Aí eu fui pegando todas as lembranças que eu tinha Toda a nostalgia que eu estava sentindo naquele momento E eu estava com muita saudade dele Já fazia uns dois meses que a gente não se via E aí eu fui escrevendo e aí saiu a música Apesar de demonstrar que também tem o dom artístico Laura pretende fazer vestibular para cursar medicina Mas a esperança é passar em uma faculdade na capital Só para ficar pertinho do irmão Me considero sortudo por ter nascido nessa família E ter essas pessoas comigo Então não é uma coisa forçada, sabe? Eu acho que em tempos como esses É importante a gente valorizar o amor Seja com a família, seja com amigos Valorizar esses momentos E graças a Deus eu com a minha família me dou muito bem Eu percebo que os jovens estão gostando de estar mais com a família De estar perto, de colocar assim Em dias de festa, todo mundo se reunir Eu acho que tem muitos jovens que ainda gostam disso Mesmo que não demonstrem, mas gostam sim Eu acho que a gente tem que valorizar a família Independente do tipo da sua A gente tem que valorizar o amor E porque quando a gente valoriza o amor A gente olha para o mundo de outro jeito E a gente começa a ter mais empatia E se importar com o próximo Eu acho que é isso que importa Não quero ouvir você Chorar a despedida Lembranças ainda sobem Pelas paredes da casa Se for pra ser assim De que vale a minha partida ou não